Refúgio Diário Motivações do Salmo 91 Capítulo 9 Promessa de Salvação Eterna Neste capítulo, mergulhamos na promessa sublime de salvação eterna reservada para aqueles que colocam sua confiança em Deus. É um convite para olhar além das dificuldades temporais desta vida e fixar os olhos na esperança da vida eterna ao lado do Criador, fortalecendo assim a fé na promessa de redenção divina e na vitória sobre a morte. 1. A esperança da vida eterna Este capítulo ressalta a esperança da vida eterna que é oferecida a todos aqueles que colocam sua fé em Deus. É a promessa de um futuro glorioso e sem fim, onde não haverá mais dor, tristeza ou morte, mas apenas alegria e comunhão perfeita com o Criador. É uma esperança que transcende as dificuldades desta vida e nos sustenta em meio às tempestades da vida. 2. A promessa de redenção e perdão Além da vida eterna, Deus nos oferece a promessa de redenção e perdão através de Jesus Cristo. Ele deu sua vida para nos resgatar do poder do pecado e da morte, oferecendo-nos a oportunidade de sermos reconciliados com Deus e desfrutarmos de um relacionamento íntimo com Ele para toda a eternidade. É uma oferta de graça que nos permite experimentar a plenitude da vida em Cristo. 3. Olhando além das dificuldades temporais Diante das tribulações e desafios desta vida, este capítulo nos encoraja a olhar além das dificuldades temporais e fixar os olhos na esperança da salvação eterna que nos aguarda. É um lembrete poderoso de que nossas lutas e sofrimentos nesta vida são passageiros, mas a alegria e a paz da eternidade são eternas. 4. Fortalecendo a fé na promessa de redenção Ao meditarmos na promessa de salvação eterna, nossa fé na redenção divina é fortalecida. Somos lembrados do imenso amor de Deus por nós e do sacrifício de Jesus Cristo em nosso favor. É um lembrete de que, mesmo quando nos sentimos fracos ou desanimados, podemos confiar na fidelidade de Deus em cumprir suas promessas e nos conduzir à plenitude da vida em seu reino. 5. Celebrando a esperança da salvação Por fim, este capítulo nos convida a celebrar a esperança da salvação eterna que temos em Cristo Jesus. É uma esperança que não decepciona, pois está firmemente ancorada na promessa infalível de Deus. É uma fonte de alegria e consolação que nos sustenta em meio às provações desta vida, nos fortalecendo para perseverar na fé até o fim. Promessa de salvação eterna, nos convida a fixar nossos olhos na esperança da vida eterna ao lado do Criador, fortalecendo assim nossa fé na promessa de redenção divina e na vitória sobre a morte. É um lembrete poderoso de que, apesar das dificuldades temporais desta vida, temos uma esperança segura e duradoura em Cristo Jesus, que nos sustenta em todas as circunstâncias e nos conduz à plenitude da vida em seu reino.